Então, Cluster, Raulino e eu. Desafio aqui, cada um tem três tiros para ver quem acerta mais lá nos 100 metros. Lá naquele alvo lá. Ali, naquele metal lá. 100 metros aqui. A pistola que a gente vai usar, tá? Todos vão usar a mesma. Vamos usar essa em Bel aqui. Então, primeiro, como já tá ali, é o Cluster. Quando quiser. É, não deu boa. Nenhum dos três. Próxima desafiante, Raulino agora. Não deu boa também. Nenhum dos três. Próxima desafiante, sol. Deu um. Um, dois, três. Tá bom, né?